Força da Paz Cresça sempre, sempre mais Que em minha paz acabem as fronteiras Nós somos um Força da Paz Cresça sempre, sempre mais Que em minha paz acabem as fronteiras Nós somos um Amor, 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 amor Essa mensagem é do amor Ame ao próximo como a ti mesmo Amor, 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 amor Essa mensagem é do amor Ame ao próximo como a ti mesmo A paz, a paz, a paz é capaz De eliminar as guerras da terra Com urgências imediatas A paz, a paz, a paz, a paz é capaz De eliminar as guerras da terra Com urgências imediatas A paz, a paz, a paz, a paz, a paz Perdoe a ti mesmo e ao seu irmão 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 Força da paz, cresça sempre, sempre mais Que reina a paz, acabem as fronteiras, nós somos um Amém